A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de primeiras crônicas, capítulo de número 17 e versículo de número 16 que diz assim Então entrou o rei Davi na casa do Senhor ficou perante ele e disse, quem sou eu Senhor Deus e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui foi isso ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que falaste também a respeito da casa de teu servo para tempos distantes e me trataste como se eu fosse homem ilustre, ó Senhor Deus que mais ainda te poderá dizer Davi acerca das honras feitas a teu servo pois tu conheces bem teu servo, ó Senhor por amor de teu servo e segundo teu coração fizeste toda essa grandeza para tornar notórias todas essas grandes coisas, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Nós vamos observar aqui que Davi estava agradecendo a Deus ações de graça de Davi Davi estava dizendo ao Senhor, aleluia que ele não era digno daquilo que Deus tinha feito na vida dele na verdade a palavra é essa, Davi estava sabendo reconhecer a sua piquinez Davi estava sabendo reconhecer o quanto ele era falho e imperfeito mas Deus olhou para ele de uma forma diferente eu vou te falar uma coisa da parte de Deus não importa onde Deus te colocar não importa quais são as honras que Deus vai te entregar não importa quanto ele vai fazer por você nessa terra o quanto ele vai te abençoar o que importa é que você saiba valorizar que você saiba que você vai chegar aonde você vai chegar que você vai pisar aonde você vai pisar que você saiba reconhecer que cada lugar que Deus vai te colocar é porque ele olhou para você e se agraciou de você não é mérito seu não é porque você é maior você é melhor você é mais eloquente você é mais bonita você é mais bonito não, não é porque a sua família é influente não é isso não é sobre você é sobre o Deus aleluia que te chamou é sobre a promessa que você carrega nós vamos observar e eu vou repetir para alguém entender não é sobre você mas é sobre a promessa que você carrega nós vamos observar aqui aleluia Davi dizendo quem sou eu Senhor Deus e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui versículo de número 16 ele pergunta quem sou eu e quantas vezes aleluia nós pensamos que chegamos em alguns lugares por mérito nosso a gente pensa não, mas é porque eu fiz uma faculdade por isso que eu entrei aqui não, mas é porque eu sei falar bem por isso que eu estou aqui é porque eu gosto de ler porque eu sei o que eu estou falando é por isso que eu estou aqui não, não é isso não não é isso não minha filha no dia que você souber reconhecer Jesus eu estou aqui porque o Senhor me trouxe Jesus ah Jesus se não fosse o Senhor na minha vida eu não tinha chegado até aqui essa porta de emprego você pode ter feito faculdade você pode ser o mais eloquente você pode gostar de ler você pode ter uma grande sabedoria mas não é isso que vai abrir as portas na sua vida não é isso que vai trazer pra você honras Davi estava sabendo reconhecer Davi disse quem sou eu o ribiasto decanta quem é a minha casa oh Senhor não sou nada irmãos é lindo quando um homem ou uma mulher sabe reconhecer que não é por causa da sua força que eles chegaram em alguns lugares não é pelo seu próprio entendimento que eles conseguiram romper ou vencer mas é por causa do Senhor declare comigo não é pela minha força aleluia que eu vou ter vitória mas é pelo poder do meu Jesus não é pela minha força que eu vou ter vitória mas é pelo poder do meu Jesus oh meu irmão quando nós sabemos reconhecer que Deus é o centro da nossa vida quando nós sabemos reconhecer que somos tão falhos tão imperfeitos sabe irmãos que somos tão nada mas Deus é tudo aleluia ele olha pra nós e diz assim eu vou honrar eu vou abençoar eu vou levantar ela pode até estudar ele pode até fazer uma faculdade mas é eu que vou colocar naquela empresa mas sou eu quem vou fazer a pessoa se agraciarem ele pode até estudar ela pode até ler Bíblia mas sou eu que vou levantar o nome sou eu que vou colocar na terra entre os grandes entre os príncipes aleluia ele pode ela pode até mesmo cuidar bem dos filhos aleluia mas sou eu que vou tornar esses filhos grandes homens grandes mulheres de Deus você compreende isso? que nós fazemos a nossa parte porém a parte que é de Deus e a honra que é dele a gente não deve tomar pra si ei se você está em alguns lugares se a tua casa está guardada aprenda a reconhecer que tudo o que você hoje tem é porque Deus é bom se o teu esposo é um bom esposo se Deus te entregou uma boa esposa se Deus te deu uma boa casa se Deus te deu filhos abençoados se Deus te deu o que comer hoje se Deus te deu o que investir hoje se Deus te deu uma casa pra você morar aleluia mesmo que seja de aluguel mas todo mês você tem um dinheiro pra pagar é isso aí é porque Deus olhou pra você e teve misericórdia da sua vida sempre dê a Deus aleluia todo e qualquer aleluia honra todo e qualquer glória porque tudo é de Deus todo domínio é dele tudo é pra ele a gente tem que entender isso irmãos toda honra toda glória todo domínio é do Senhor toda adoração toda exaltação quando nós compreendemos isso quando nós compreendemos que não é pela força do nosso braço a gente é mais feliz irmãos por que Davi tinha destaque por que Davi foi chamado aleluia um rei segundo o coração de Deus por que Deus amava tanto Davi porque Davi tinha um coração quebrantado Davi tinha um coração que amava Deus acima de tudo era um coração que verdadeiramente sabia valorizar a Deus e sabia que não era aquilo que ele mesmo aleluia queria mas era o que Deus tinha pra vida dele era o que Deus tinha reservado não era pela força de Davi que ele estava em alguns lugares não era pela força de Davi que ele havia recebido promessas não somente pra ele mas para os seus descendentes para tempos distantes Deus amava tanto Davi aleluia que Deus deu promessa para os descendentes de Davi então nós vamos observar irmãos que tem alianças que Deus faz conosco porque ele se agracia da gente porque a gente é melhor que ninguém não ele olha do céu se agraciou ele quer nos abençoar ele quer fazer na nossa vida mas quando a gente chegar em alguns lugares que Deus já nos prometeu que nós não esqueçamos que isso é tudo é graça é favor e merecido e que o mais importante é a gente morar na glória com ele é não perder a salvação é guardar o que tem para que ninguém tome a nossa coroa você pode receber o que for nessa terra se Deus quiser dar casa boa ele dá se Deus quiser dar carro boa ele dá se Deus quiser dar um bom emprego ele dá se Deus quiser levantar ministério ele levanta se Deus quiser honrar na terra só para o nome ele sopra porém eu vou te dizer uma coisa tudo é graça é favor e merecido e não esqueça que o mais importante do que tudo dessa terra é morar no céu o mais importante do que tudo nessa terra é ter a coroa da vida é você verdadeiramente chegar no céu e o Senhor dizer servo bom e fiel fosse fiel no pouco e sobre o muito te colocarei entra no gozo do teu Senhor ou seja você foi fiel no pouco você foi fiel quando as dificuldades chegaram ei meu irmão ei minha irmã não seja fiel somente quando as dificuldades chegarem declare comigo eu vou ser fiel em todo o tempo na minha vida eu vou ser fiel em todo o tempo na minha vida irmãos nós temos que guardar a fidelidade em todos os tempos não é somente quando chega a escassez não é somente quando chega a porta fechada não é somente quando a luta bate na nossa porta não nós temos que guardar nossa fidelidade na honra nós temos que guardar nossa fidelidade na bonança nós temos que guardar nossa fidelidade quando tudo vai bem também porque Deus ele quer ser participante de tudo na nossa vida ele quer ser participante dos tempos difíceis mas também Ele quer ser participante dos tempos bons, Deus também quer participar dos nossos cultos e ações de graça, das nossas alegrias, Deus quer ser participante, aleluia, do carro novo que você vai comprar, Ele quer que você o convide, Ele quer participar, sabe, da casa nova que você vai ter, Ele quer participar do seu ministério, Ele quer ser participante nas suas bênçãos. Porque tem pessoas que são como os nove leprosos, Jesus curou dez leprosos, mas somente um deles voltou para agradecer, porque os nove só queriam a bênção, mas não queriam o abençoador. E tem pessoas que assim, irmão, só querem receber a bênção, depois que recebe a bênção, esquece. Porém que você possa ser como um leproso que voltou e se prostrou aos pés do Senhor e o adorou. Que você possa adorar ao Senhor em tempos bons também. Que você possa agradecer, que você possa ter um coração verdadeiramente grato e que reconhece que você vai estar em lugares porque Deus vai te colocar. Que não é mérito seu, porque se fosse por você, você nunca ia entrar nesses lugares. Se fosse por você, essa empresa nunca ia te chamar, meu irmão. Se fosse por você, você nunca seria aprovada e aprovada nessa faculdade. Você nunca receberia essa assinatura. Você nunca teria essa aprovação para ter assim, sabe, esse negócio na sua mão. Não. Mas porque Deus é na sua vida, é Deus quem faz na sua história. Existem pessoas aqui que estão recebendo de Deus uma aprovação. Para que você possa sim fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Mas quando Deus, Ele te entregar aquela carteira na sua mão. Quando Deus te entregar, sabe, aquele papel que você tanto espera assinado na sua mão, aquele certificado. Você saiba agradecer, engrandecer e dizer, Senhor, eu até estudei, mas aqui a honra é Tua. Senhor, eu até acordei na madrugada para trabalhar e para estudar. Foi cansativo, mas a honra é Tua, porque foi Tu que me sustentaste. Foi Tu que me deste saúde para que eu concluísse essa faculdade. Foi o Senhor que me deu saúde para que eu conseguisse chegar onde eu vou chegar, onde eu estou chegando. Que você agradeça. Porque existem muitos irmãos que pedem a bênção, recebem a bênção e esquecem. Recebem aquilo que Deus deu, Deus prospera, Deus abençoa. Aí tem gente que fala assim, mas fulano recebeu e recebeu a promessa, recebeu a bênção e desviou. Pois é, será que foi Deus? Sim, irmãos, Deus é fiel para cumprir a palavra dEle. Ele fez uma promessa e Ele cumpre. Porém, cabe a nós permanecer na presença do Senhor. Cabe a nós, sabemos é, conhecer como Davi, aleluia. Porque Davi sabia que ele não era digno, mas que tudo era graça. Davi disse, eu não sei nem o que falar, eu não sei nem o que fazer, porque Tu és tão grande, Tu és tão poderoso, Rabasto e Decanta. Eu não tenho nem palavras para Te agradecer. Porque nós precisamos ser gratos, irmãos, pelas bênçãos. Deus quer ser participante das bênçãos na Sua vida. Deus quer ser participante das vitórias na Sua história. Então, deixa o Senhor participar, deixa o Senhor fazer aquilo que Ele quer fazer na Sua vida, porque tudo é graça, irmãos. É favor e merecido, nós não merecemos, mas o Senhor é do céu. E Ele brada e diz assim, eu vou te abençoar, aleluia. E Ele brada e diz assim, eu vou te prosperar e vou fazer coisas grandes na Sua vida. É isso que Ele está fazendo na vida de pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Aqui você vai observar Davi falando para o Senhor. O versículo de número 18 diz assim, Que mais ainda te poderá dizer, Davi, acerca das honras feitas a teu servo, pois tu conheces bem o teu servo. Ou seja, o que eu posso dizer ao Senhor? O Senhor me conhece. O que eu posso dizer ao Senhor por todas essas honras? Porque além de me abençoar, o Senhor também está prometendo abençoar a minha descendência. Eu não sou digno não, Senhor. O que eu posso fazer? Não sei nem o que falar. E tem pessoas que são assim, irmãos. Elas não sabem nem o que falar diante da prova, porém, diante da luta, diante da adversidade. Mas também não sabem nem o que falar quando recebe a bênção. Porque a bênção é tão grande, porém permaneça. Como você foi fiel na sua prova, você não sabia o que falar, mas você continuou fiel. Seja fiel também na bênção, mesmo quando você não saiba nem como agradecer. Porque tem coisas, irmãos, que Deus faz que é tão grande, mas tão grande, mas tão grande na nossa vida. Que a gente não sabe nem como agradecer. A gente fica sem palavras. A gente diz, Senhor, meu Deus, eu não tenho nem palavras pra agradecer. E Deus vai dizendo, só você permanecendo na minha presença. Só você me adorando, dizendo que fui eu que fiz na sua vida. Isso aí já é uma gratidão enorme. Saiba reconhecer que alguns lugares que você vai chegar. Que algumas portas que Deus vai abrir. Algumas coisas que Deus vai fazer na sua vida. É tudo graça, é favor e merecido. Davi sabia reconhecer isso perfeitamente. Davi sabia que nada do que ele estava vivendo era porque ele era bom. Era porque ele era um homem realmente, sabe, que estava se destacando no meio daquele povo. Não era isso, irmãos. Era uma escolha de Deus. Que possamos entender que é tudo graça. É favor e merecido. É uma escolha de Deus. Deus olha se a gracia de nós e diz, eu vou honrar. E nós olhamos para o Senhor e dizemos, Senhor, estamos aqui pra receber a honra e pra te honrar na terra. Mesmo sem palavras. Aleluia. Porque tem gente aqui que vai ficar sem palavras. Tem pessoas aqui que diante do que vai viver, diante das honras, das bênçãos, vai ficar sem palavras, mas que a sua vida sirva como exemplo e que você tenha um coração grato. Que você tenha um coração voltado pra Deus. E lembre-se, você vai chegar em lugares que você vai chegar. Você vai pisar em terras que você vai pisar. Você vai viver coisas que você nunca imaginou viver. Não é por mérito seu, mas é porque o Senhor resolveu te escolher. Declare comigo, Senhor, resolveu me escolher para me honrar. E eu vou glorificar o nome dele. O Senhor resolveu me escolher para me honrar. E eu vou glorificar o nome dele. Onde Deus te colocar, glorifique o nome dele. Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer o Senhor Deus por essa palavra? Coloca o seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando. Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Pai amado, Pai santo e Pai querido, para te agradecer, Deus. Tem horas que faltam palavras mesmo, Pai, num deserto, num vale, na escassez da luta, Pai. E a gente permanece mesmo gemido, Senhor. Mas também diante da bonança, Pai amado, diante da honra, muitas vezes, nós também ficamos sem palavras, porque às vezes, o que o Senhor faz é tão grande, é de espantar tanto, que olhamos e dizemos, meu Deus, como é que o Senhor fez isso na minha vida? Meu Deus, como é que o Senhor me fez receber esta vitória? E Deus está dizendo, é porque eu olhei para ti, me agraciei de você. Seja como o Davi, tenha um coração grato, quando você chegar onde Deus te prometeu, porque você vai chegar. Glorifique o nome do Senhor e diga, porque ele me colocou, porque ele fez, porque ele é, porque ele pode, porque ele faz, dê testemunho. Dê testemunho com a sua vida, não somente com palavras, mas testemunho com o seu modo de ser, com a sua forma de agir. Deus amado, Deus santo, Deus querido, vai visitando o teu povo agora, meu Pai, vai curando. Hoje houver enfermidade alojada, que seja repreendida em nome de Jesus, sob espírito de enfermidade, que bata em retirada, Senhor. Eu te peço no nome do teu Filho amado, Jesus, cura para a glória do teu nome, que haja testemunho de cura para a glória do teu nome. O Senhor está liberando uma cura aqui, meu Deus amado, através dessa oração. Deus, obrigada pela tua presença, vai libertando o teu povo, vai restaurando, vai restituindo, vai abrindo porta de emprego, fechando a sepultura e desfazendo todo o mal. Deus, que possamos ter um coração grato, que possamos compreender que onde nós vamos chegar, o que o Senhor vai fazer na nossa vida é tudo graça, é porque o Senhor olhou e se agraciou de nós. Continua conosco, Jesus, que possamos, Pai amado, não esquecer, que tudo o que temos, o que somos, o que viemos a ser, vem de ti, é porque o Senhor quis assim, Pai, para a glória do teu nome. Continua conosco, obrigada, Jesus, porque nós somos dignos de tantas coisas na nossa vida e muitas vezes agimos com ingratidão, Pai amado, agimos como pessoas ingratas, mas eu te peço em nome de Jesus, Pai, nos perdoa por toda a ingratidão, Pai, que possamos ser gratos, Senhor, e deixarmos de ser ingratos e agradecer porque tu és bom e a tua fidelidade e a tua misericórdia dura para sempre. Continua conosco, assim eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, amém. Deus está tirando toda a ingratidão do seu coração e te dando gratidão, porque Ele vai honrar você na Terra e você vai saber reconhecer como Davi, que foi Deus quem fez na sua vida e que você não é digno. Lembre-se, tudo o que você vai viver não é porque você é melhor que ninguém, mas é porque Deus se agraciou de você. Declare comigo, Deus vai fazer algo novo na minha vida e eu vou saber agradecer. Deus vai fazer algo novo na minha vida e eu vou saber agradecer. Que Deus te abençoe, se você crer, declara amém.